... com a Elisângela Moura, que esteve lá na UPA do Belo Horizonte, aqui em Mossoró, que é a nossa unidade de referência aí para quem apresenta sintomas da Covid-19. E ocorre que essa semana a gente mostrou aqui, né, que o ginásio Pedro Ciarline fechou a testagem por lá, voltou, retornou para a UPA do BH por conta da procura e a Elisângela foi saber como é que está a movimentação na UPA depois dessa mudança, né, desse retorno da testagem para lá. Bom dia, Elisângela. Bom dia para você, Juliana. Bom dia. Acompanham. Mesmo, graças a Deus, mesmo com a mudança, a desativação do ginásio de esportes Pedro Ciarline, que era o centro de testagem e passou pela UPA, né, para a UPA do bairro Belo Horizonte, também a procura tem sido baixa. Ontem mesmo, durante todo o dia, apenas 90 testes foram realizados. Isso entre testes rápidos e também o SUAB. A gente esteve lá, pôde conferir pouquíssima movimentação justamente lá na UPA do bairro Belo Horizonte e a gente acabou conversando também com o João Batista Andrade, ele que é diretor da UPA do bairro Belo Horizonte e que confirma para a gente essa redução na procura pelos testes Covid. Normal, estamos fazendo de 80, 90, 100 testes dias, de SUAB, teste rápido e SUAB rápido e está dando para suprir a demanda lá do ginásio. Tem diminuído bastante por causa da vacina. Tanto mais gente vacinada, mais diminui a testagem e as pessoas doentes. Ô João, mas isso não quer dizer que a gente tem que despedar não, né? Tem que seguir com os mesmos cuidados. Tem que seguir com o mesmo protocolo, lavar as mãos com água e sabão, passar álcool em gel, usar máscara, não sair sem máscara. Tem que tomar os mesmos cuidados. Procedimento, o paciente chega, passa pela triagem, da triagem passa no médico e do médico já vem direcionado qual tipo de exame ele vai realizar. É um momento tranquilo, graças a Deus, apesar de que a gente já passamos terrores aqui de procura, de gente doente, mas hoje está calmo. Graças a Deus a procura está bem controlada. E a tendência é seguir em queda, né? A tendência é seguir em queda. E que assim realmente seja, veja Juliana, que possa essa tendência ser de queda nessa procura por testes, nessa procura que acontece agora na UPA do bairro Belo Horizonte. Verdade, por isso que a gente precisa correr todo mundo para se vacinar, quem puder, quem tiver na data, não deixar de ir, que é para a gente consiga dar essa notícia aqui mais vezes, né? Não ter que voltar a repetir aí que a procura está aumentando. Obrigada, Elisângela, pelas primeiras informações de hoje. Eu chamo já você de novo aqui para conversar com a gente. Até já. Tá bom?